Salve galera, Original Sneakers na área, esse vídeo eu vou trazer muito tênis legal com um ótimo preço Já está com desconto, mas 25% em cima desses valores R$ 279,99, esse Kyrie está muito style, é um tênis muito, mas muito legal mesmo Por R$ 279,99, com 25% de desconto ainda Então, segue o vídeo, que tem muito tênis bacana e sempre com ótimos preços Agora um tênis que muita gente me pergunta Air Max R$ 270,00 React Esse tênis é um dos mais confortáveis que eu tenho E tem muitas cores bacanas R$ 459,00, com 25% de desconto R$ 439,00, com 25% de desconto Muitas cores bem legais R$ 349,00, esse eu curti muito R$ 349,00 e coloca mais 25% de desconto Olha esse tênis aí Um tênis que teve um hype em cima dele E tem na loja da Nike É o site oficial da Nike Olha aí Esse Air Max One Que teve um certo hype Um tênis muito bonito Cheio de estilo Que vale muito a pena ter na coleção Fazer um rolê Com esse tênis aí Muito Nike Tamanho 34, 35 e 38 Quem calçar 38 Estourou Com esse modelo aí R$ 749,00 Com 25% de desconto Então vale muito a pena Olha a outra aqui Fear of God Tem essa cor de 649,99 Porém Tem uma outra cor aqui Por 429 Lembrando que tem mais 25% de desconto Então pra quem curte aí essa collab Tá realmente no precinho E é um tênis bem estiloso Então pra quem pensou em ter um tênis desse Esse é o momento Mas apenas para quem calça 42 Olha o 720 Undercover Muito bacana esse tênis também Tem na cor amarelo E na cor preto Um tênis que foi muito comentado No seu lançamento E tá aí na promoção 25% de desconto Bastante numeração Tô jogando alguns tênis no carrinho Pra colocar o cupom E vocês verem Que realmente Vale a pena Tem muito tênis bacana E não é sempre que tem 25% de desconto Não Esse Air Max 720 aqui Eu achei ele muito style Infelizmente Não tem o meu tamanho Mas eu acho esse tênis Muito bonito E o conforto Não precisa nem falar Curti demais Esse tênis Essa collab Refletivo Pra mim É um tênis Muito bonito Tá num preço legal Tem Janoski Também Pra quem curte Dar um rolê de skate Pra um visual Mais skate Esse daqui Eu achei bem legal Bem diferente 309,99 Coloca aí Mais 25% De desconto Vai abaixar Legal É um tênis Que eu achei bacana Diferente Vale a pena Air Max 200 É um tênis Que eu não curto muito Mas Essas cores aqui Estão Sensacionais Esse com certeza Eu curti Essa cor É incrível 429 E coloca aí 25% De desconto Muito bonito Esse tênis Essa cor Ficou Muito legal E está Num bom preço Jordan Air Max 200 Coloca aí 25% De desconto Também Vale muito A pena Esse ficou Muito bonito Tem Vapor Max Tem vários tênis aí Que a gente vai passando Para dar uma olhada Air Max Command Tem muito Tênis bacana Tem chuteira Também Então vale a pena Dar uma olhada Para quem já estava Pensando em comprar Algum tênis Porque esse cupom De 25% De desconto Hoje Está valendo Muito a pena Esse daqui Também é muito legal Sleep on Sleep on É um tênis Que normalmente Não dura muito Nas skate shop E também Não tem Muita numeração Então Esses são os tênis Que estão No carrinho A gente já vai Colocar o cupom Para dar aquele Desconto Olha o Fear of God Esse tênis Está bonito O 720 Undercover 720 E agora Vamos para o cupom De desconto Nike 25 Off Esse é o cupom Nike 25 Off Alkaire React Air Max One Vamos ver Cupom Aceito Nike 25 Off Olha só O descontão Ali 586 Reais Claro Que eu não vou Comprar Mas Tem muito Tênis Bacana Muito style Então Deixa o like Se inscreva No canal Tem o instagram Também Que a gente coloca Muita promoção Por lá Original Sneakers Underline Valeu Valeu E se cuidem